Deixa falar, deixa falar, fala taroba! Essa é a nossa Estácio de Sá, Nego Martins! É isso aí! São Carlos! Desce, minha companhia! Que coisa linda! Alô, Estácio de Sá! Ativei! Você vê de que, mulher? Eu vou de jegue! Você vê de que, mulher? Eu vou de jegue! Pra fazer o que? Sara, vou te ar! Na bênção da santidade! Cantar samba! Este no arco da Estácio de Sá! Você vê de que, mulher? Eu vou de jegue! Você vê de que, mulher? Eu vou de jegue! Pra fazer o que? Sara, vou te ar! Na bênção da santidade! Cantar samba! Este no arco da Estácio de Sá! É show! É show! É festa! Tem cantoria no arraia! No arraia! Aos encantos da colinha! Gira a bolsa pra dançar! Que beleza! Ela rirá patucada ao som das toadas! Na abençoada terra santa! Um congresso de riquezas culturais, agraciado patrimônio nacional! Nesse paraíso multivô! O rei e o profeta acender a fogueira! A chama não pode apagar! No coração do cavalo! Não foi! No roi e o bar! E, 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 pois! Vai nem morrer! Girando é boi! No rei e o bra! Bateu os pés no chão! Não foi de crioulo em volta a multidão! É boi! No roi e o bar! E, 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 pois! Vai nem morrer! Girando é boi! No rei e o bra! Bateu os pés no chão! Tambor de crioulo em volta a multidão! Nesse encontro de gala, capuriá e carimbó! Carimbó, 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 carimbó! De vestida caipira! No firmamento tambor de mina! Bateu os pés no chão! Nesse acervo de felicidade! Como não houvesse o amanhã! Entre costumes, vendas e mistérios! Histórias de ressurreição Ao tatueiro nossa devoção A cidade está toda enfeitada Com bandeiras, estrelas e palmos Tem casamento na aldeia Salve os filhos verde e chão É São João e São Luís no Maranhão Eita, presteve o abrigo de boa Você vê de que, mulher? Eu vou de cheque Você vê de que, mulher? Eu vou de cheque Pra fazer o que? Sarabotear na bênção da santidade Cantar sambar Veste no abrigo da estátua de sá Você vê de que, mulher? Eu vou de cheque Você vê de que, mulher? Eu vou de cheque Pra fazer o que? Sarabotear na bênção da santidade Cantar sambar Que coisa linda! Veste no abrigo da estátua de sá É chão! É chão! É festa! Tem cantoria no arraia Alô, minhas tamas! Aos encantos da folia Gira a bolsa pra dançar É a nave na patulhada Ao sol das toadas Alô, minhas tamas! Veste no abrigo da terra santa O progresso de riquezas culturais Agraciado patrimônio nacional Nesse paraíso multidão O rei e o profeta Acende a fogueira No coração do canal Veste no abrigo da terra santa Eu vou de cheque É o bar, é, 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 foi Marimolente, girando, é, foi No rei quebrado Batendo os pés no chão Tampou de crioulo Empolga a multidão É o bar! Eu vou de cheque É o bar, é, 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 foi Marimolente, girando, é, foi No rei quebrado Batendo os pés no chão Tampou de crioulo Empolga a multidão Nesse encontro de gala Capuriá e carimbó Com a revestida caipira No firmamento tampou de mina Nesse acervo de felicidade Como não houvesse o amanhã Entre costumes, medas e mistérios Histórias de ressurreição Ao batueiro nossa devoção A cidade está toda enfeitada Com banheiras, estrelas e balcões Tem casamento na aldeia Salve os filhos desse chão São filhos São João e São Luís no Maranhão Entre a brecha e o garaco de vós Você vê de que mulher, eu vou de leg Você vê de que mulher, eu vou de leg Pra fazer o que? Sarabotear, na versão da santidade Cantar sambar Peixe do ar, tá escasso de sair Você vê de que mulher, eu vou de leg Você vê de que mulher, eu vou de leg Pra fazer o que? Sarabotear, na versão da santidade Cantar sambar Peixe do ar, tá escasso de sair Seja que no manto da escasso de sair Dá direito, comunidade! Valeu!